Fala galera, tranquilidade total, nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Talvez voltamos, voltamos com um pouquinho de The Battle of Ice aqui, Afterbirth, jogando aí com o nosso querido amigo Apollyon. Galera, considere isso aqui uma Final Battle, tá? Eu vou jogar aqui com Apollyon e vamos ver se a gente consegue fazer algum dos nossos objetivos, se por acaso a gente não conseguir, né, apesar de eu ter tentado só uma vez e falhado miseravelmente. Uh, o Rubber Summit, eu gosto demais desse tiro aqui, velho. Excelente início. Então se por acaso a gente não conseguir, aí eu dou uma pausa no Apollyon e a gente vai brincar com os outros bonequinhos, demorou? Cara, o Rubber Summit é muito bom, ele é um tiro que ricocheteia, né, nos outros... Existe essa flexibilização do verbo ricochetear? Sim, né, ricocheteia. Então você tem aí um tiro que bate em vários inimigos ao mesmo tempo, né, ele não se perde batendo no inimigo. Isso aqui é muito bom. Ele combina muito bem com todos os tiros que você atira, de fato, né, ele não combina com, por exemplo, faca, né, não funciona tão bem assim, mas ainda assim é um excelente item. Óbvio, se sair faca, eu vou pegar faca. Tem discussão, né, galera? Mas o ideal aqui é que a gente não pegue, faça a run baseada justamente aqui nesse tiro que vai batendo nas paredes, bate nos inimigos e bate no outro cara e volta na parede, é muito bom. Com esse tipo de tiro aqui, algo que a gente quer, definitivamente é range up, quanto mais distante o meu tiro percorrer, mais ele vai ricochetear, é uma parada bacana. Bom, galera, não se esquece, tá, senta o dedo no likezito aí, eu vou ficar bem feliz se você o fizer, você vai ajudar de uma maneira muito incisiva aqui o canal. Belezinha? Tupizinha. Tranquilo e sereno. Cara, essa noite é bom compartilhar essas coisas com vocês, né? A noite eu consegui dormir 3 horas, olha que beleza. Eu dormi super tarde, meu cachorro, ele começou a latir feito um psicopatinha, né? Durante a noite eu não consegui dormir mais, eu levantei, eu fiquei assustado, eu achei que era um marginal pulando aqui dentro de casa. E aí, acabei que eu não consegui, ai, ai, acabei que eu não consegui mais dormir. Eu tô em modo panqueca, né, velho? Aquele zumbizão que tava tomando energético 7 horas da manhã. Ai, meu Deus, que vida é essa, irmão, que a gente tá levando. Por sorte, eu tô de férias, né? Eu tô de férias até dia 20 e qualquer coisa. Então, dá uma aliviada. Eu vou pegar. Opa, opa, opa. Ganhamos um tierzinho ali. Por hora eu tô tranquilo, tá? Por hora é o que eu preciso. E é isso aí. Então, férias... Cara, é aquela delícia, né, velho? É aquela delicinha. Você não tem muita preocupação, né, mano? Seu negócio é dar aquela relaxada, vai repondo as ideias, se as coisas não vão bem. Foda-se, você tá de férias, tá ligado? Tem muito estresse, né, mano? Caracas! Aí, eu vi vantagem, viu, galera? Holy moly! Vocês viram a quantidade de moeda que saiu desses cocôzinhos? Vocês viram, né? Pelo amigo, pirei. Beleza, viu o que eu falei? Então, o Huber Sament, ele rebate nos inimigos e é muito bom. Ah, grandes chances de salas de anjo. Pra gente, não é o interessante, não é o que eu tô procurando agora. Talvez em uma outra run, com outro intuito. Enquanto não, faro. Pode ir não, faro. Uh! Holy moly! É disso aqui que eu tô falando, galera. É disso aqui que eu tô falando. Inclusive, como eu tenho muita bomba... Ai, que deselegância, né, cara? Tá bom. Tranquilo, galera. Bom, algo que a gente precisa de urgência agora, definitivamente, é isso aqui. Uma pedrinha marcada. Aí, o coração que eu tava procurando. Delicioso. Isso é uma quantidade absurda aqui de sustento nesse andar. Tô um pouco assustado. O jogo tá me tratando bem demais, galera. Não tem uma pedra marcada. Não tem... Na verdade... Gosto, hein? Eu gosto do Sprinkler. Sprinklerzinho é nice demais, cara. Talvez, talvez eu opte em pegar um Sprinkler, tá? Eu acho que o Sprinkler, ele... Ele te ajuda em todos os bosses, né? Só que também não vai fazer sentido, porque eu não vou utilizar o Sprinkler com a barra de espaço. Eu não terei intuito de fazer isso. Vou botar aqui na loja rapidinho. Eu quero tentar fazer essa run um pouquinho mais tranquilo. A ponto de garantir que a gente vai se dar bem. Ah, eu tenho... A barrinha de espaço. Hum... Cara, eu tenho bomba suficiente. Eu vou pegar aquele coração fantasma. Porque aqui, no caso, eu vou perder... Entre aspas, né? Eu vou perder uma bomba só e vou ter um retorno muito bom. Eu vou ter um retorno de coração fantasma. Como falei pra vocês, essa run aqui eu vou fazer um pouquinho mais tranquilo. Nas outras runs, eu me apressei demais jogando de Apollyon. E aí, mesmo com a pressa, eu não consegui fazer o boss rush. Então, nesse caso, se por acaso eu não conseguir fazer o boss rush, a gente pelo menos vai mais de boa, vai aproveitando melhor o que o jogo entrega pra gente. Demorou? Vou entrar aqui. Depois eu penso lá no... Ai, ai! Depois eu penso ali no sprinkler. Talvez eu role. Ah, provavelmente eu vou rolar, tá, galera? A barra de espaço aqui, cara, como eu tenho um void, não faz muito sentido. Eu não vou apertar a barra de espaço antes de ver o que o boss pode pegar pra mim. Vou pegar o HP. Interessante, hein? Pact uma parte do gato. Obviamente eu vou querer ambos. Delícia, hein, cara? Que delícia. Pact, pra mim, os melhores itens do jogo. Faz muito sentido pegar esse item aqui. Ele te dá tears mais damage e a combinação perfeita, né? É aquilo que você, obviamente, tá buscando. Então, em relação a ficar fortinho, isso aqui definitivamente é a melhor coisa que você pode fazer. Ah, eu tenho cinco bombas? Cinco bombas eu acredito ser o necessário pra poder rolar aqui até a máquina quebrar. Vamos nessa. Oi, sprinkler. Como eu gosto de você, meu parça. Abel é bem ruim, hein? É o tipo de item que a gente simplesmente não deixa pra lá, galera. A gente pega, tá? Ah, Willismar, mas isso aí deixa essa run não divertida. I know it. Obrigado. E eu concordo com você, né? Mas em relação a objetivo, isso aqui, objetivamente falando, é a melhor coisa que a gente poderia ter. Cara, e que sorte ter saído isso aqui, velho. Holy moly! Eu tô bodybuilder, porra. Gigante. Fortaço. Bora! 33% chance de pacto. Pra ser sincero, galera. Pacto agora é detalhe, tá? Inclusive, agora não vai ser mais que eu peguei o pacto com o Demon. Mas um pacto com o Anjo aqui também não seria problema. Porque o pacto com o Anjo, ele te dá Home and Cheers, né? O pacto com o Demon te dá Home and Cheers. E o Home and Cheers com faca, você sabe que é... Ah, cara. É uma das coisas mais deliciosas que existem. Beleza. Chavosa. Quatro baús horários, três baús vermelhos. Essa é a nossa regra. O que a gente tem que focar violentamente agora, galera? Você pode pensar que é em damage, né? O que de fato seria incrível. Mas o nosso lance agora vai ser... Sustain. Então qualquer tipo de sustain que eu pegar... Já vai ser muito bom. É nele que a gente vai focar. Matou o boss aqui rapidinho. Cara, dá pra apertar a barra de espaço aqui. Holy shit. Que isso, cara? O jogo ele faz pra compensar, né, velho? Toda raiva que você passou. Vou pegar Brimstone. Eu vou apertar a barrinha de espaço aqui. Eu ganhei mais Cheers. O que é bom. Então eu tô com cinco ali de Cheers. Eu carrego muito rápido agora. E a gente tem essa sequência absurda de facas posterior. A faca e Brimstone não é uma excelente combinação. Mas definitivamente é uma combinação muito boa. O interessante é que o meu Cheers ele tá bem baixo. Então tá garantido aqui pra gente basicamente a run, galera. Então mesmo nos inimigos mais complexos a gente tá conseguindo fazer a boa. Beleza. Novas. Cara. Oito minutos de run. Da combas. Eu vou tentar carregar aqui o Void, galera. Porque o Gishzinho ali... Cara, não é o pior item, tá? Ele não é o pior item que poderia sair pra gente. Mas... Ah... Eu prefiro arriscar um damage. E ver de qual que é. Black Candle. Obviamente eu vou pegar, galera. Cara, afim de economizar tempo... Pouquíssimos segundos, mas ainda sem economia de tempo... É porque eu tô com bastante grana. Eu vou pegar a bateria, beleza? Cara, me veio algo terrível pra gente que é shot speed up. A faca, ela tica no inimigo, então... Ah! Terror, cara. Ah, inclusive, galera. Falando em ticar no inimigo... Eu vejo uma parada importante. Eu comento aqui com vocês de vez em nunca, né? Em relação a... Eu ando fazendo isso pouco, né? Eu deveria fazer mais, inclusive. Em relação a ação, investimento, né? Hoje tem a Assembleia Geral da OIBR3, né? OIBR3, OIBR4. E aí, se eles aprovarem o novo plano maravilha, a ação deve subir bastante hoje. Chuto que vai bater... Pelo menos... Três reais. Chuto, tá? Ah... Nossa. Apareceu ali as passagens pra mim, galera. Mas eu não consigo fazer uma leitura do mapa. Interessante isso aqui, hein? Bem interessante. Detalhe maior... É... Que a galera sempre me questiona muito, né, cara? Por que eu invisto na parada? Investimento é um negócio muito... Ah... Eu fiz um vídeo bem parecido para os patrocinadores aqui do canal. Inclusive, se você não é um dos membros aqui do canal, por favor, seja membro, tá? Tem valorzinhos aí a partir de R$2,99 que dá uma ajuda a Unbelievable. Enfim. Ah... E aí, por que eu invisto nesse tipo de empresa, né? Eu tenho comigo... E não só pra OIBR3, né? Seria pra qualquer empresa que eu fosse trabalhar. Que se eu que trabalho na empresa não acredito nessa empresa... Essa empresa, ela tá fadada ao fracasso, né? Eu trabalho... Ah... Vou rolar, galera. Ai, eu queria! Um 2020? Eu prefiro. Ai, definitivamente eu prefiro, galera. Vou comprar esse aqui também. Ah... Vou explodir só esse cara. Pô, vou ter que explodir a maquininha, lamentavelmente. Porque eu quero esse itemzinho aqui. Então, por que que eu compro, né? E por que que eu tenho ações da OIBR3? Além de toda... Toda recuperação judicial, que... O novo plano, pra mim, faz total sentido. E eu confio demais no novo CEO da empresa. Né? Eu trabalho em uma empresa que é terceirizada... É uma das empresas do grupo OI. Ela presta serviços pro grupo OI. Não sei até quando eu vou ficar lá, mas... Por hora eu trabalho lá. E... Como que eu... Trabalho numa empresa que eu não acredito nela? Sentido pra você... Eu compreendo, né? Que aqui no canal tem uma galera que... É piamente contra o meu posicionamento em relação a emprego, né? Porque eu sou muito, muito do lado do empresário, assim. A galera fica meio brava comigo, às vezes. Fala que eu... Devo mesmo ser explorado. Descaralho. Pra esse tipo de pessoa, eu tenho uma recomendação, né? Abra a sua própria empresa e... Boa sorte, cara. Paga lá um salário de muitos mil reais... Pra um cara que te entrega poucos mil reais. Parece que esse é o tipo de visão que as pessoas têm. Mas, enfim. É... Como aí? Sala que é tensa. Então, como... Por que que eu não investiria numa empresa que eu trabalho? Se é uma empresa que eu acredito. E por que que eu trabalharia na empresa, né? Sendo que eu não acredito nela. A gente tem que acreditar, né? A empresa que eu trabalho hoje em relação à call center. Ela presta o melhor atendimento em relação à qualidade, né? Pra seus clientes. E pra mim, é muito orgulho, assim. Ah... Cara... Aí, fodeu, viu, galera? Os dois itens são incríveis. E eu vou pegar isso aqui, mano. O que é o mais doido do universo, né? A faca seria muito... O encubo seria muito bom, né, velho? Eu acho que eu vacilei em pegar isso aqui. Mas uma partezinha do gato a mais. Vocês me entendem, né, cara? Eu gosto do gato. Espero que vocês me entendam. Enfim. Então, eu acabo investindo na empresa também. Pelo motivo de trabalhar e acreditar nela, né? Não faz pra mim sentido eu trabalhar com algo que eu não acredito. Eu entendo que o capitalismo, que é inerente a mim, né? O bagulho nasceu comigo. Ele, de fato, impacta muito, né? As minhas decisões. Mas, ainda assim... É... Eu falo muito brincando, mas... Eu não me venderia por tão pouco, né? Por trabalhar com algo que eu verdadeiramente não acredito. Isso é muito... Ai, Mons Wiggle, eu gosto muito, cara. Isso é muito problemático, porque... É... Hoje, né, eu tenho a possibilidade de... Se por acaso, por exemplo, der merda no meu trabalho... Cara, eu tenho outras possibilidades de rendimento. Ok? Hum... Vou explodir isso aqui. Vou comprar o coraçãozinho e vou dar o pinote. Algas, que é muito bom. Né? Eu tenho outras possibilidades de... De ganhar dinheiro. Então, pra mim, fica muito simples, né? Hoje em dia, eu não consigo compreender as pessoas que não têm, né? Mais do que uma possibilidade de ganho. De ganho eminente. Pra mim, não faz sentido. Oh! Agora... Agora, graças a Cristo... Ih! Vou rolar isso aqui também. E aqui, galera... Agora eu vou pegar o Luziro Gish, tá? Pra mim, não faz sentido hoje em dia, né? Em pleno século 2021... 2020, né, inclusive. As pessoas só terem uma fonte de renda. Não faz sentido nenhum, cara. Hoje eu tenho uma visão de que se você tá na idade produtiva... E aí, quando eu falo idade produtiva, é... É... Formado... Tá disponível aí pro mercado de trabalho. Você simplesmente trabalhar... Seis horas por dia e dormir à tarde. Não faz sentido na minha cabeça. Né? Não faz sentido nenhum. Mas como eu falei pra vocês, isso é pra mim. Porque, por exemplo... Eu tô de férias... Ah... E eu nunca gravei tanto, assim. Eu tô gravando... Tentando... Ah... Nossa, mano. Eu não sei se eu quero pegar aquele item ali, não. Eu queria, na realidade... Absorver aquele item. Cara, eu não vou entrar no boss agora. Eu quero entrar ali com carga. Passa na loja. Eu tenho bastante tempo ainda, então dá pra gente fazer isso. Então... É... Não que eu queira imprimir, né? O meu posicionamento pra outras pessoas. Tem gente que já aceitou um lugar na sociedade. Quer ser... Medíocre, tá ligado? Eu, particularmente... Ainda não aceitei meu posicionamento. Ah... Galera, eu vou donatar essa grana aqui. Ah... Really, nigga? Tem grandes novidades, né? Vambora. Tem uma bateria aqui. Então, isso aqui vai... Beleza. Eu posso pegar o itemzinho ali, volto a pegar a bateria e ainda me sobra tempo, tá? Então, eu, na idade produtiva, eu prefiro ter duas, três, dez fontes de renda, se eu conseguir, né? Se meu corpo aguentar. Deixa eu ver. Caraca! Shot speed up de novo. Que porcaria, velho. Então, como eu tava falando pra vocês. A questão aqui é que nós temos a... Hoje em dia, em idade produtiva, na minha cabeça não faz muito sentido, né? Você só ter um emprego. É claro que a gente... Nem todo mundo tem esse tipo de oportunidade. Eu compreendo isso, né? Tem gente que realmente vai ter que trabalhar com coisas que não acreditam. Mas ainda assim, não faz você ter um trabalho que você não acredita e morrer nele. Não importa comigo? Mais uma vez. É o meu posicionamento. É a minha realidade. Cara, aqui com esse boneco, na real, eu já fiz tudo, né? Em relação a isso e ao outro Big Net. Uma rock. Hoje não, Faro. E aí, manos? Olha o que que nós temos aqui. Nossa, só lixo. Tem um triple shot ali. Eu vou absorver tudo? E vamos sentar o dedo aqui. Holy moly. Senta o dedo. Beleza. Isso aqui é bom porque vai dropar pra mim uns coraçõezinhos. Se dropar, né? Tem a chance de dropar corações. Opa! Dropou. Worth. Matar esse cara que ele é mais problemático. Sempre focar no mais problemático. Eu acho que é uma boa alternativa. Ah, inclusive. Aqui dentro, o Gish é muito bom porque ele garante pra gente... É... Tiros e tiros garantem músicas, tá? Basicamente isso. Poderia estar usando a barra de espaço, mas... Ó, tem uma pedra marcada aqui. Poderia estar usando a destruição, né? Holy moly, boys. Ok. Cara, esse malandro aqui, ele é complicado, hein? Você tem que focar bem o coraçãozinho dele. Nice. Ah, nossa, eu tô viajando aqui pensando... Ah, mas eu matei o coração porque o cara... Por que o cara tá vivo ainda? Eu sou uma anta, né, velho? Que coisa é isso? Que coisa é isso? Que coisa é isso? Locos of Conquest. Galera, fluiu e fluiu bem aqui a parada, hein? Ah, vou pegar isso aqui. Porque ele... Yes, mother. Porque ele diminui ainda mais ali o meu... O meu tears, né? Então a gente carrega mais rápido a faca e fica muito bom. Então, galera, comenta aí, velho. Conta pro titio se você tem oportunidade de trabalhar com o que você acredita. Se você acredita só no dinheiro que você ganha. O que, cara, também faz total sentido, tá? Você tá pelo... Só pelo... Sabe? Só pelo dinheiro, assim. Não tem problema. Fiz isso muito, inclusive. Inclusive, eu me sinto muito privilegiado, né, velho? Por estar numa parada que eu gosto e que pra mim faz sentido. Ou fazia. Então... Ai, ai! Calma aí. Então, pra mim faz bastante sentido. Mais uma vez, eu compreendo, né? Nem todo mundo tem esse tipo de oportunidade. Mas, no meu caso, eu tenho e... É o meu caso, né, velho? Eu posso impor minha opinião. Até porque esse aqui é o meu canal. Não, brincadeira. Ah, é brincadeira, mas é verdade. Compartilha aí pro titio, mano. Se você só tá pela grana. Ou se você simplesmente... Acredita no que você faz. Acredita no seu trabalho. Eu acho que esse lance de acreditar, Ele é um lance muito mais empreendedor, assim, né? Galera que tem a própria empresa, Pra ir por nas ideias. E muitas vezes, acredito... Caracas! Eu tenho que parar de levar dano, hein, Jão? Não, o negócio vai ficar complicado aqui pro meu lado. Beleza. Ah, Degas... É bom? É bom porque vai me garantir. Eu já tô com... Com um Black Motherfucker, né, cara? Com a Black Candle. Degas me garante aí um coraçãozinho que é excelente. Beleza. Não vou utilizar. Bem, 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 bem. Fui beitado aqui pelo mapa, hein, Jão? Que horror, tio. Vamos nessa. 19 minutinhos de run. Tenho que fazer isso aqui em 30, tá? Matar o coraçãozinho... Feto com 30 minutos. Que vai dar tempo, com certeza. O Kain's Alder Eye ali tá funcionando muito bem, velho. Trinket... Quando ele é pra funcionar, ele funciona, né, Jão? Loucura. Beleza. Cara, ter pego 20 e 20 foi excelente aqui pro titio. Ali eu... Provavelmente vou absorver. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar... Vou usar a barra de espaço. E vou absorver. Aqui, galera. Isso aqui me dá um health up. Tô em dúvida se eu pego esse health up. Não vou pegar. Não vou pegar, galera. Vou dar o pinote, tá? E aí eu vou tentar fazer o máximo agora nesse andar pra não levar dano e fazer a boa. É isso, mano. Esse lance de você trabalhar com algo que você não acredita é muito desgostoso, né? Galera, mais uma vez. Já fiz isso. Hoje eu sou bem privilegiado. Opa! Já começou ali, hein, velho? Sustenzinho bravo. Beleza. Então, hoje eu me sinto muito privilegiado de trabalhar com algo que eu curto e tal, que é muito bom, velho. Definitivamente é algo... Ai, joguei mal. Cadê? É, se eu não ver o inimigo, vai ficar um pouquinho complexo. Dorme aí, parceiro. Dorme com gosto, velho. Mas é isso, boys. Vocês que estão em idade produtiva não trampa seis horas por dia e vai dormir, não, mano. A idade vai chegar pra todo mundo. Eu vivo falando isso aqui pra vocês, velho. E ela chega muito mais cedo do que você imagina. E esse é o problema, né? Que você não tá preparado pra quando ela chegar. A gente nunca tá preparado, né? Algumas coisas na nossa vida que a gente tem que absorver da melhor maneira possível. E uma dessas coisas definitivamente é a idade. Beleza. Vou usar a barra de espaço. Aqui eu já não guardo mais a barra de espaço, tá? Sempre que der eu vou utilizar ela. Essa sala poderia ter o básico, né? Não tem o básico, então a gente top note. Beleza. Nove coraçõezinhos. Ultra worth, boys. Vamos, atrão. Nice. Excelente Clear Rave, velho. Excelente. Mas como eu falei, né? Tem gente que aceita e fala Ah, não, mano. Eu quero só isso aqui mesmo. Quero trabalhar por... Nem sei quanto é um salário mínimo. R$1.050, sei lá. Pra mim tá ótimo. Pra mim tá de boa. De boa, mano. Tem gente que curte essas paradas. O famoso... Aceitei meu lugar na sociedade. Não tem problema. Tem problema mesmo. Mas, pelo menos pra mim aqui. Dono do canal. Como é que sou eu? Não faz sentido. Vamos nessa, galera. Vou dar um pau ali no... No Rush. E aí, definitivamente, eu vou lá matar o Delirion também, né? Se eu conseguir passar do Rush aqui. Vamos dar uma olhada. Tenso, hein? Eu poderia ter absorvido, né, velho? Os bonecos ali. A gente absorve de cá. Ok. Ganhei um dano. Tal. Ganhei um range. Máquina tá travada. Cara, você quer saber? Eu vou comprar isso aqui. Né? Não faz sentido eu não comprar isso aqui, na real. E aí, vamos sentar o sarrafo ali no boss. Ai, eu apertei a barra de espaço. Sem querer. Mano, eu queria ter acertado o cara. Holy moly. Que desgosto. Tô muito triste. Nossa, que macio. Beleza. Nota que eu não tô forte, velho. Eu tô bem, mas, assim, não tô lá. Ultra Blaster, incrível, não. Beleza. Nossa, aqui é o seguinte, velho. É ficar mais distante dele e bater nesse cara compassadamente, tá, galera? Então, vai lá, ó. Dá-lhe. Então, o dano que a gente dá nele, quando a gente bate de maneira compassada, é um dano bem mais incisivo. Pra mim, faz bem mais sentido. Passado. Porque se eu ficar dando facada direto, se liga, não desce, né, velho, a vida do cara? Pelo menos a impressão que eu tenho é essa, né? Ih! Cara, essas músicas, elas são fortes, né, velho? Elas não morrem com o coraçãozinho, com o coração negro. E aí? Por isso que esse boss, ele desce tanto, ele sai fora tanto da tela, né? Então, vai lá e ataca o cara de maneira compassada. Holy! Mais ou menos o detalhe da vida? Só levei um coração de dano por hora, então. A gente tá bem tranquilo. Olha lá, cara, como desce mais rápido, velho. Bem melhor. Ou aparentemente melhor, né? Ah, joguei o Dream, né, velho? Ai! Desviadaço! Fica quietinho aqui, até o padrão mudar. Beleza. Ok, uma brecha pra gente poder desviar. Ah, ele joguei mal. Eu vi ali um espacinho pra poder passar, mas não rolou, galera. Vai, parça! Caralho! É, meu irmão, se você não sair debaixo da terra, vai ficar difícil de jogar aqui o joguinho, hein? Meu Deus. Tem um Deigas ainda. Me garante mais um HP. Tá morto! Ai, credo. Esse item é cansado. Duvido bastante que eu vou conseguir matar o cara, tá? De verdade, eu duvido bastante, mas... Ah, eu vou começar explorando aqui pro lado direito pra ter uma concentração maior de inimigos. Quando eu falo concentração maior de inimigos, é... Mais bosses, né? Ah, não vou pegar por enquanto. Carinha branca, lá do Eternal Edition. Oh, faltou só aquele Smalrock, mano. Faltou aquele Smalrock. Eu já peguei o Smalrock? Tem esse detalhe, né? Ok. Aqui foi nice, hein, velho. Porque eu vou ficar com os corações cheios. Vale. Vale. Beleza. Lock. É, eu não tinha dúvidas. Eu não... Vou absorver, obviamente. Ganhei 2 de damage, o que é uma delícia. Esse coraçãozinho aqui, se eu levar dano... A gente já sabe. Também vou deixar esse coração parado aqui no chão. Eu tenho o Dagas, só lembrando. Tô bem forte, tá, galera? Confesso. Bem tranquilo, Aran. Vou abrir aqui. Se tivesse alguma bateria, seria interessante, né? Cara, o lance aqui é o seguinte. Blue Baby! Eu vou deixar aqui também. A parada é sair absorvendo isso tudo, né, velho? Mama Gurd! Uh! Entra a graminha. Vira o Leviathan. Cara, eu tô com medo dele estar aqui. Death. Worth. Não sei se vai procar, galera. Mas se procar é Ultra Blaster Mega Worth. Aqui não tem item. Aqui tem. Nossa, me veio... Pede up. Mais shots pede up. Opa, opa, opa. Pega esse cheiro aqui também, só pelo roleplay. Vamos seguir o baile. Infamy and Ice Demice Reduction. 50% de chance aí de absorver o tiro, tá? É bem legal. É? E proca. Achei que era ele, mano. Nossa, ele tá perdido lá do outro lado. Tá bom. Também mais uma daquelas salas que vale a pena voltar e fazer a boa. Eu vou pegar aqui, galera. Obviamente eu não vou voltar, né? Deveria? Deveria. Irei. Não irei. O negócio é que agora, pra mim, é só ir limpando o mais rápido possível as salas e pegar até o boss. Eu vou aqui por baixo? Deveria. O negócio é que eu acho. Meia sorte. Colocar dessa maneira. Pois, é hora da verdade, tá? Eu tenho dois corações extras. Beleza Dano bem legal O problema aqui, cara, é que eu tô de faca, tá? Quando você tá de faca, você tem que tá muito... Ah, gap closer, né, do inimigo Você tem que tá muito pertinho dele Aí é B.O. Isaac! Toma Tacada na canela Ai, ai! Como que eu passei ali? Beleza Olha lá, o Damage Reduction funcionando Ah, não. Nós estamos fáticos, boys, nós estamos fáticos. Ai, Suru, agora sim, velho. A Polion me deu orgulho. Voidzinho liberado. Vou dar uma olhada aqui como que a gente ficou com o boneco. Olha lá. Bem melhor, hein? Bem melhor. Agora é só fazer o anjinho e... Esse boneco aqui vai estar quase pronto. Galera, então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo as suas opiniões sobre trabalhar com o que você não gosta. É importante, mas você trabalha com o que gosta ou o que não gosta. Comenta aí, vamos trocar uma ideia, beleza? Um grande abraço pra geral. Olha o falou, fui. Tchau. Tchau.